Bem-vindo à aula introdutória de instalação e programação do Arduino. Nesta aula nós vamos instalar o programa do Arduino em Linux, configurar os drivers para se comunicar com a placa, fazer o upload do primeiro programa para a placa, ver como comprar e montar componentes para os projetos. Para começarmos a trabalhar com o Arduino, precisamos instalar um programa que servirá para nos comunicarmos com a placa, o ambiente de desenvolvimento do Arduino ou IDE da Arduino. O primeiro passo é acessar o site do projeto da Arduino, Arduino CC. Aqui você encontrará notícias de desenvolvimento do projeto, poderá comprar produtos, ler tutoriais em inglês e até doar para iniciativa. Clique em Software para acessar a área do site onde podemos encontrar os programas. Vá na seção Download Arduino IDE e selecione o seu sistema operacional, no nosso caso, Linux 64 bits. O programa é de distribuição gratuita, mas por ser uma iniciativa de software livre, você pode doar algum dinheiro a fim de ajudar. Clique em Just Download para apenas baixar. Escolha onde salvar o programa. Abra a pasta escolhida. No Linux, o programa chegará comprimido. Mova-o para a sua pasta em que deseja que o arquivo fique salto. E extraia o óleo. Uma vez extraído, você poderá instalá-lo por meio do script de instalação. A maneira mais fácil de fazer isso é indo diretamente na pasta e clicando com o botão direito no script install.sh. Selecione Executar no terminal. Pronto, o Arduino já pode ser utilizado. Caso essa opção não esteja disponível, abra o terminal do Linux e digite o seguinte comando. No Linux, vamos precisar de mais uma última configuração. Devido ao sistema de permissão, vamos ter que configurar o acesso do usuário para as portas USB. Para isso, abra o terminal novamente e digite a seguinte linha de comando. Caso você tenha dúvida de qual o seu nome do usuário, você pode ir até a home do seu computador e o nome se encontrará após o home barra. Tecle Enter. Caso o seu usuário possua uma senha, será necessário utilizá-la. Caso não tenha aparecido nenhuma mensagem de erro, reinicie o computador e você estará pronto para conectar com a placa. Para mais informações, você pode acessar o passo a passo que o próprio Arduino fornece nesse link. Legenda Adriana Zanotto